Eita diarreia que não passa. Tudo que como, vou no banheiro, coloco tudo lá no vaso. Então, por favor, faça essa pequena receitinha pra acabar com essa diarreia, né? Chega? Bora lá? Tão simples e fácil, coisa que você tem em casa. Bora aqui colocar o quê? Eu tenho aqui um limão, já tirei o caroço dele. Eu tenho aqui meio copo de água fritada, viu, gente? O que eu vou fazer? Eu vou espremer esse limão aqui dentro. Dessa água. Pessoal, com o limão espermido ainda caiu um carocinho lá, tá vendo? Não coloca muita água. Meia xícara de água é o básico, viu, gente? Meia xícara de água. Ela é quase cheia, ó. Como aqui é meio copo, olha. Olha aqui a quantidade. Olha aqui, uma colher de maisena. Não precisa encher muito ela, peraí. Assim, ó. Meia rasa, tá bom? Bora mexer. Mexa bem. Mexi bem mexido. Amigo de milho, viu, gente? Amigo de milho. Vai no mercado, na tua caixinha. E chega de agora, pelo amor de Deus. Tudo tem que comer, porque daqui a pouco dá uma destratação aí. E isso aqui é muito bom. Então, bora tomar aí. Quem vai tomar esse remédio? Bora ver quem é que tá aqui. E é muito bom, gente. Sério que era bom com vinagre, mas... Eu só consegui fazer com limão. Com limão e água fritada, viu? Bora lá. Olha aí quem é que vai tomar. Já tem uns quatro dias já que eu tô com diarreia. Fala. Aí minha mulher fez esse remédio aqui. Água com limão e... Maisena. Maisena. Aí ela vai final o vídeo quando eu melhorar. Se der certo, ela volta com o sujeito. Tem três dias que eu tô com diarreia. Tem quatro dias que eu tô com diarreia. Certo, mas... Tá ganhando igual pato. E não caga mais. Pode beber tudo. E ele é bom pra beber, viu, gente? Aí vamos mostrar o resultado pra você, viu? E quem vai falar o resultado vai ser ele. Eu. Gente, depois que eu tomei o remédio que a minha esposa fez, eu melhorei da diarreia. Não caguei mais. Já comi, já jantei. Graças a Deus, tô bem. Tô curado. No nome de Deus. Já tomou vários remédios, mas eu não melhorei. Agora ela fez um aí, um vinagre com limão. Vinagre? Água com limão. Não, ele acabou de jantar, Pinho. Água com limão. Ele acabou de comer, hein? Gente... Graças a Deus, eu tô comendo igual bicho agora. É sério, gente. É sério. Funcionou. Ele tomou tanto sal. Qual é, cara? Tomou remédio de farmácia e tudo que ele comia pro banheiro. Gente, já comeu, já comeu comida, já comeu bolacha, já tomou suco. E agora, ó, parou de vez. Vale a pena ou não vale, amor? Gostou da receitinha aí? Um bom remédio. Diarreia nunca mais na sua... Vida. Na sua casa. Na sua... Pois é, gente, foi muito bom. Só rir que eu estou te filmando. Tô mesmo.